Você é louco, mano? Ô, bó, pega meu chão Não, para, 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 para Você é louco não, para, essa areia é zoada, pai Essa areia é zoada, pai Para, essa areia é zoada Para Está morta a cena explicada mesmo Não, não quero saber não, quero que ela morra de novo Para, pai Você vai me obedecer? Você vai me obedecer ou não? Essa areia é zoada, pai Você vai me obedecer ou não? Essa areia é zoada Para de gravar também, seu besta Olha, essa areia é zoada Olha, para, mano Opa, essa areia é zoada, velho Olha só o tamanho dela Ela tem veneno, mano Para, pai Eu não vou sair daqui Quando você não sai daqui Que besta, mano Não gosto não, você é louco Para, filha Para, mano Eita, caíram A gente já está telébrica Eu não sei daqui, tá?